Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone, vocês viram pela thumbnail, hoje a gente vai falar de óculos de FPV barato, né? Pessoal, uma coisa muito importante antes de a gente começar a tratar esse assunto, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que eu posto um vídeo novo aqui, né? E deixa um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento aqui do canal, ajuda a gente a ter um pouquinho mais de relevância, beleza? Esse é um assunto extremamente complicado, tá pessoal? Eu sempre costumo falar que review de óculos de FPV não serve para nada. Por que que não serve para nada, pessoal? Porque cada pessoa tem um formato de rosto diferente, cada pessoa tem uma visão diferente, tem características de visão diferente. Então é um negócio extremamente complicado a gente falar assim, ó, esse óculos é melhor do que aquele. Por quê? Porque é uma interface, vamos dizer assim, entre o equipamento e o teu corpo, né? A parte biológica. Isso realmente é muito complicado. É lógico que quando a gente fala de óculos de alta qualidade, a gente consegue atenuar isso. Mas para óculos mais simples é realmente muito difícil, tá? Então nesse vídeo, pelo título, gente, vocês estão vendo já? O que que acontece, pessoal? Eu escolhi cinco óculos, tá? Cinco óculos dos mais baratos que a gente pode ter lá no AliExpress, né? E quais são eles e eu vou falar o que eu acho de cada um deles, tá bom, pessoal? E, enquanto isso, eu vou compartilhando a tela e a gente vai conversando junto aí para que a gente possa ver tudo isso daí, beleza? Vamos lá? Pessoal, o primeiro deles é o VR009, né? Ele está saindo em torno de R$240, né? Então vamos dar uma olhada nele ali para que a gente possa entender o que que ele é bom, o que que ele não é. E R$240, vamos combinar que é um preço bem em conta para óculos de FPV, beleza? Então vamos lá. Bom, primeiro ele fala lá que tem 5.8 GHz, 40 canais, ou seja, tem MandaR. E uma das coisas muito importantes, tá? Está aqui, ó, grifando, 480x320. O que que significa isso, pessoal? É a resolução do display, tá? Ou seja, é um display de 3 polegadas com resolução de 480x320. Ou seja, é um display de baixa resolução, tá? Não é um display com uma resolução muito maior, ok? Então ali, 241 e 11, isso aí vai variar um pouquinho da taxa, com frete grátis. Gente, tá? Eu nunca usei esse óculos aqui, já vi algumas pessoas usando, mas eu, particularmente, Fabiano, nunca usei. Vamos lá para as especificações dele lá. Então lá, uma tela de 3 polegadas com resolução de 480x320, né? Tem um atraso de menos de 20 milissegundos, ou seja, já é um óculos um pouquinho mais lento, né? Ele tem uma lente que amplifica 4 vezes, uma lente do tipo Fresnel, tá? Eu achei que não tinha lente, mas tem. É uma lente Fresnel, a lente Fresnel é para óculos. Para quem não sabe, lente Fresnel é mais ou menos, para quem é das antigas, sabe retoprojetor que tinha aquela luz com o que você colocava transparência para fazer a apresentação? É mais ou menos aquele tipo de lente. É uma lente que ela amplifica sem fazer foco, né? Então ela é mais fácil de você ajustar para todo mundo, ok? Então esse é um boto, tá? Então ela tem lá uma lente do tipo Fresnel, é uma lente barata, né? Leve, barata, não tem, atende mais gente, né? Ou seja, fica um produto que consegue atender mais pessoas, mas com uma qualidade um pouco menor, porque a lente ela tem alguma, ela gera algumas distorções, tá? Então aqui, ó, ele tem uma interface USB e usa uma bateria de 3,7 volts, né? O que eu vejo aqui de diferente, tá? De que você precisaria mexer nesse óculos? Trocar as antenas. Essas antenas palítulas não prestam, então a primeira coisa que você tem que fazer é trocar essas antenas aqui, né? Eles até enfatizam lá, mas a antena vai para o lixo. Ele tem uma entrada de AV-in, né? A entrada USB aqui para alimentar, né? Para você carregar o óculos. E ele tem DVR também. Deixa eu ver se ele tem DVR aqui não ou não. Estou ali nas especificações lá que ele tinha DVR. Deixa eu ver se ele tem ou não, que não destaca aqui, né? Ele fala que tem DVR, tá? Eu não vi o slot de cartão micro SD ali, mas ele fala que tem DVR sim, tá? Então, ou seja, vai atender as necessidades, mas lembre-se que é um display de baixa resolução, ou seja, não vai ter aquela imagem tão boa, tá ok? Então, esse foi o primeiro. Depois, a gente vê, pessoal, esses óculos, eles já tiveram N marcas, é tudo rebrand, meio que tudo genérico. Vamos para o segundo aqui, que é o VR100, né? Tem o VR009 e o VR100. Ele vai mais ou menos para a mesma, para a mesma, como é que fala? Conceito. Porém, esse óculos aqui, eu acredito que ele já tem um conceito um pouquinho diferente, mais parecido com esse cara aqui, né? Que tem, são três modelos, esse óculos da Skyzone. E eu vou mostrar para vocês, né? Ele também usa lente do tipo Fresnel, tá? Ele carrega pela USB e tem bateria interna. Eu não vi, eu achei interessante aqui, por esses dois botões que ele tem aqui embaixo, né? Se eu estiver correto, é um botão de ajuste de foco, isso já é bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele tem uma tela de 3 polegadas, de 480 por 320. Ou seja, já é uma tela, uma qualidade, uma resolução um pouquinho maior do que aquele anterior, né? Ele tem a bateria interna, né? De 3.7 volts, certo? Deixa eu ver se ele tem aqui. Ângulo de 360. Ó, atraso de vídeo, menos de 10 milissegundos. Ou seja, já tem um tempo de resposta melhor. Melhor. Então, isso daqui já passa a ser mais interessante. Exatamente, ó. Distância de objeto ajustável, tá pessoal? Eu estava procurando aqui. Ele tem realmente ajuste de foco. Ou seja, você pode trazer a lente para frente ou para trás. Então, isso é um negócio que vai ser bem útil para você, né? Dá uma olhada aqui. Eu não achei nas especificações aqui se ele tem DVR ou não, né? Aqui é long press, switch, channel, DC 5 volts. É, ele não tem DVR. Então, isso é uma judiação desse óculos. Ele não tem DVR porque ele seria muito interessante se tivesse, né? Muito mesmo. Ele estaria bem interessante. Por quê? Tem uma tela um pouco melhor, a resolução é um pouquinho melhor do que o anterior, mas, infelizmente, não tem DVR. As antenas realmente não prestam também. Você precisa substituir, né? Uma pena. E também tem lente Fresnel, tá? Então, está aí uma outra opção. Por que eu vou enfatizar que não ter DVR é um problema? Porque, na verdade, não é que é um problema. Depende do que vai te ajudar ou não. Se você está voando e pode gravar o teu voo, o sinal que você está recebendo, se você perdeu o sinal, alguma coisa, você consegue voltar o vídeo para achar o teu drone, saber aonde que ele foi parar. Isso é interessante, é muito importante, tá? Então, esse aqui, R$ 313. Eu achei interessante a opção de ter ajuste de foco. Isso é legal, muito bacana, né? A qualidade construtiva parece ser interessante, peca pelas antenas e pela falta do DVR, tá? Mais R$ 313. Depois, a gente vai aqui para o LS-008D. Ele é muito parecido com esse, com um modelo, deixa eu ver aqui, é, com o próximo modelo, mas ele está aqui R$ 320. O que eu achei interessante deste óculos aqui para poder apresentar aqui para vocês, tá, pessoal? Primeiro, ele tem DVR. Isso é muito importante, ele tem DVR. Segundo, vamos lá nas especificações. Ele tem uma tela de 4.3 polegadas, ou seja, é uma tela maior, né? Bem, mas interessante. A resolução da tela é 480 por 272, né? Ela é um pouquinho fora do padrão, né? Mas não é nem de todo ruim, mas também não é uma tela com uma resolução muito alta, tá? Mas é uma tela de 4.3 polegadas, ele também utiliza a lente Fresnel, tá? E esse daqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, ele tem o DVR integrado e também a bateria integrada. Isso é muito importante. Então, aqui, as fotinhos dele, né? Está nesse azul e ele já vem com duas antenas que são mais apropriadas para o uso do FPV. Ou seja, ele tem uma antena PET. Não vou entrar no mérito se essa antena é boa ou não, tá, pessoal? Eu estou dizendo que ele já vem com antena. Isso já é o grande passo ali para o fato, né? Tem uma antena PET e uma antena Mushroom, né? Que é aquela antena polarizada que a gente usa na maioria dos drones. Eu não sei qual que é a polarização dessa antena aqui, não aparece, mas já é um fato bem melhor. Ou seja, ele tem uma antena de melhor qualidade do que os anteriores, tá? Então, aqui tem mais os sinais, né? Do botão onde ligar, colocar o cartão SD e tudo mais. Tem DVR, já é uma baita pedida. Gostei muito desse óculos aqui por R$ 320, tá? Agora, nós vamos aqui para um segundo óculos que está aqui R$ 335, que ele é praticamente a mesma coisa do anterior. Por que eu resolvi colocar esses dois aqui? Para que vocês possam ver que as coisas, elas... Na China, nada se cria, tudo se copia. Então, provavelmente, a mesma fábrica que faz um, faz outro, faz vários. E eles acabam vendendo da mesma maneira, tá? Então, vamos lá. O que eu achei de... O que tem de interessante? A mesma tela, né? 4.3 polegadas. Só que a diferença é a resolução. Ele tem uma resolução de 800x480. Ou seja, já é uma tela com uma resolução muito melhor do que os anteriores. 800x480, uma tela de 4.3 polegadas, tá? Ele tem receptor integrado, bateria interna de 2.000 mAh, né? Tem todos aqueles recursos de cert e tudo mais. Tem DVR integrado, né? A gente pode ver até aqui pelas fotos. Tem um lugarzinho de colocar o cartão SD, tem o botão do REC. E eu achei o acabamento dele melhor. Tem as duas anteninhas ali, do tipo que a gente usa nos drones também. Já é muito melhor, né? Especifica, inclusive, aqui que o conector... O conector da antena é o RPSMA. Então, fica mais fácil de você comprar baterias, né? Ele grava em 30 frames por segundo. O DVR, olha só que interessante. Já tem muito mais informação que a gente usa, né? Então, pra mim, este cara aqui, DMKR008 Pro, que é o nome dele, seria a opção mais interessante ali pelos seus 335 reais, mais ou menos ali. Tem umas anteninhas não só as melhores, merecia ter uma antena PET, pra você ter um direcional um pouquinho maior, né? Seria bem interessante, né? Mas gostei, gostei da disponibilidade dele e tudo mais. Podia ter o recurso de foco ajustável igual aquele primeiro lá, o VR100, né? O primeiro não, o segundo. Mas não dá pra pedir tudo, né? Ou seja, este aqui eu compraria se eu quisesse comprar. E vem com uma bolsinha. E olha que interessante. A foto que tá no manual é daquele outro modelo lá. Então, ou seja, é bem mais tranquilo. Outra coisa legal também é que ele tem um adaptador pra você poder usar a bateria lipo direto nele. Deixa eu ver se fala aqui, se tem esse carregador aqui, ó. Se ele fala alguma coisa, DC 5V, interface USB e tudo mais. Ele não fala aqui qual que é, até quanto de bateria você pode ligar diretamente nele. Porque eu vi que ele tem um conector ali, XT60 com cabo USB. Ou seja, pra você poder pôr uma bateria externa. Tá bom? Então, aqui, ó. Por enquanto, seria a minha pedida. O DMKR008 Pro. Tá? Pela qualidade do LCD, pela qualidade do display e tudo mais. Tá? E por fim, e por último, o nosso querido e glorioso EACHINE EV800D. Né? Esse aqui é um óculos, pessoal, que muita gente, que eu já usei muito tempo esse óculos. Né? Ele tem um excelente custo-benefício. Ele tem DVR, ele tem diversity, ou seja, você tem duas antenas. Ele já vem contendo a PET, né? Ali, R$ 397, seus R$ 400, né? Olha só. Ele tem aqui, ó. A tela dele é de R$ 800 por R$ 480, igual ao anterior. Só que ele tem uma tela de 5 polegadas. A vantagem desse óculos é que você consegue destacar a parte óptica, né? De prender e se acaba transformando num monitorzinho externo. Esse óculos aqui, ele também tem DVR e tudo mais. Qual que é o problema que eu vejo nesse óculos, tá? É pro peso, né? Ou seja, ele tem uma bateria 2S muito grande, né? Ou seja, tem duas células de 1.200 miliamperes. Então, e a tela de 5 polegadas acaba tornando esse óculos um pouco desconfortável. Ele tem uns apoios aqui na massa do rosto que acaba apertando. Por isso que você vê a maioria das pessoas que tá usando esse óculos tá sempre de cabeça abaixada, né? Por quê? Porque ele pesa aqui no rosto. É o único sinão dele. Ele é desconfortável, volto a falar, pra mim, Gabriel, eu me sinto desconfortável com óculos. Mas ele tem uma boa qualidade de recepção, ele já vem com boas antenas. São as mesmas do anterior, né? Mas tem esse ponto de ele ser um pouco desconfortável, tá? Mas é uma boa pedida ali pelos seus R$ 400. Tem essa vantagem de você poder destacar. Eu, hoje, se eu tivesse com a grana curta, não que eu esteja sobrando, mas se eu tivesse com a grana curta e fosse comprar um óculos, eu compraria o DMKR, que é o anterior, de R$ 335. Tá numa boa pedida mesmo, tá? Eu não posso deixar de falar, pessoal, desse óculos aqui, da Skyzone, que é o que eu tô usando, vocês sabem, eu me desfiz de todos os meus óculos, né? Eu não sei ainda pra onde vai, então eu queria ficar com um óculos analógico simples. A Skyzone se juntou com a Eashina há um tempo atrás e criou esse óculos aqui, que ele é muito parecido com o óculos da Fetch Ark, o Icon, né? E o que que acontece com esse óculos? Ele tem três versões, o Cobra L, o Cobra S e o Cobra X, né? O Cobra L, eu já tive um aqui e foi roubado, né? Foi pro ganhador do curso lá de drone e FPV que a gente tem aqui no canal. Aliás, o link do curso tá aqui embaixo, né? Foi pra ele e alguém avariou a carga no correio e roubou e tirou o óculos de dentro da caixa, pra vocês terem uma ideia, de um dos ganhadores lá do sorteio do curso, né? Ele tem essas três versões, o Cobra L, o Cobra S e o Cobra X. O Cobra L, ele veio com algumas versões de drones prontos, né? Ele é um óculos bom, a caixa dele é muito boa, né? Ele é muito interessante pro uso por dois motivos que eu gosto desse óculos, tá? Primeiro, ele tem um módulo que você pode substituir. Isso já é uma vantagem tremenda desse óculos. Segundo, ele usa, não usa uma lente Fresnel, ele usa lentes mesmo, sabe? Bem parecida, sabe com o quê? Sabe esses óculos aqui pra quando a gente tá velho já e poder enxergar melhor de perto? Ele usa lentes, lentes mesmo, não uma lente Fresnel. Isso é muito interessante pra você ter uma qualidade de imagem muito superior. Tanto que isso aqui eram upgrades que o pessoal fazia nos óculos desses caixotes mais antigamente. O problema, eu não vou colocar aqui na lista o Cobra L, que é o mais barato, porque ele custa acho que 500 e poucos reais. Só que o monitor dele, o display dele é com uma resolução muito baixa. Então eu acho que ele não vale a pena, por mais que tenha as vantagens dele. Gosto muito desse cara aqui, mas tem esse porém de ele estar com preço acima e ter o display com a resolução muito baixa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês. Esses foram cinco óculos de FPV baratinhos e dentro deles a minha escolha aqui pra quem tá começando, pra quem quer começar a aceitar sem poder gastar muito. Fechou, pessoal? Então é isso daí, espero que tenham curtido, um abraço e até o próximo vídeo.